É claro que uma campanha em prol do meio ambiente não iria esquecer do plástico, principalmente aqueles de uso único. No Brasil, o Rio de Janeiro foi a primeira capital a proibir os canudos de plástico, em junho do ano passado. E agora São Paulo tá indo até mais longe, com um projeto para proibir copos, pratos e talheres de plástico. Esses utensílios são usados por poucos minutos, às vezes segundos, e sua produção emete gases de efeito estufa, além de serem produzidos a partir de um subproduto do petróleo. Talvez você não saiba, mas produz 1kg de lixo plástico por semana, e só 1% disso acaba sendo reciclado. Por isso, prefira recipientes duráveis, que poderão ser utilizados várias vezes, como uma caneca ou uma sacola retornável, ao invés daquela de mercado.